Eu quero amar, amar felizamente, amar só porque amar, aqui, além, mas este, aquele, o outro e toda gente, amar, amar e não amar ninguém, recordar, esquecer, é diferente, aprender ou desprender, é mal, é bem, quem disser que se pode amar alguém durante a vida inteira é porque mente. Uma pera é cada vida, é preciso cantar a nossa florida, pois se deu o nosso amor, foi para cantar, esse é um dia entre Cefó e Zé Navi, que seja a minha noite com uma alvorada, que você saia do APT para me encontrar. Olá! Autona? É, peraí, é Flor Belas.